Vou filmar um trabalhador Um trabalhador Ele não está roubando Ele não está roubando Ele não está roubando Ele não está roubando É, ele está roubando, ele não está roubando, ele está trabalhando, mas tem o direito de perder as coisas dele. É um trabalhador, pai de família, e vai perder a sua mercadoria, porque é um trabalhador, se ele estivesse roubando. Ele é um trabalhador, aí é o que o prefeito faz, em pleno ano de eleição, tomar mercadoria dos trabalhadores. Não, como é que eu vou liberar ela aqui na rua? Eu aqui na rua? Não, não faça isso. Não acha da esquerda. Não acha da esquerda. Por que fugiram com eles aqui, porra? Vocês sabem. Eu aqui não! Não, não, não! Só vagabundo, não. Só trabalhador, porra! Tem licença, senhora. Vai refletir o máximo.